Arroço, coragem, potência. Mil milhas brasileiras. Neste sábado direto de Interlagos, a largada da mais tradicional prova de longa distância do automobilismo nacional. Mil milhas brasileiras, os melhores pilotos em suas máquinas voadoras. Largada ao vivo, neste sábado 11h50 da noite. E no domingo, a grande chegada dentro do show do esporte. Festa Total na Band, verão em alto astral. Com o Xamex, tudo o que você faz vira arte. Arte no escritório, na escola, em casa, onde você estiver. Suas embalagens são ilustradas por alguns dos melhores pintores da atualidade. Xamex é mais branco e multi escolha. Você tem o papel certo para cada tipo de impressão. Papéis Alcalinos Xamex. Mais arte em seus trabalhos e mais branco em seu papel. E aí E aí Sadia Light já mostrou que Light pode ser muito gostoso. Agora, você vai ver que o que é Light gostoso também pode ser muito prático. Pratos prontos Sadia Light. Lasanha de peito de frango com palmito. Lasanha de peito de peru com brócolis. Filé de frango grelhado com molho branco. É gostoso, é Light e pronto. Sadia Light. Delícias sem culpa. Carnaval é na Band. Carnaval é na Band. Em fevereiro, o carnaval mais animado do Brasil é aqui. Festa total é na Band. A vida é mais gostosa quando você tem a senha. Quatro. Esta é a senha. Um, dois, três, quatro. Quatro maneiras de encontrar. Teleguia mais por telefone. Guia mais online. O app. Impresso. É lista classificada. Material de construção. Hotéis. Taxi. Helicópteros. Presentes. Equipamentos industriais. Guia mais. É guia mais. Você procura menos. E acha mais. Com o som risal, a festa continua. E continua. E continua. Tome som risal. O som do bem estar. Que bom que é sentir de coração que tá chegando esse verão. Que bom que eu tô assim. Que bom ficar na dela. Que bom ficar com ela. Que bom se ela te segue. Que bom. Que bom que tá calor. Que bom. Que bom. Eu vou quando ela for. Que bom. Tá tudo bem, tudo bom. Junto com a galera. Que bom. Que bom. Tá no coração da gente que isso é que é bom. O correndo de repente é muito bom. Porque de coração é mais gostoso. Que bom. Hoje, especial, os travessos. Os sucessos da nova rapaziada do samba mexendo com o coração da moçada. No show que embalou a Avenida Paulista. Especial, os travessos. Hoje, onze da noite, aqui na Band. Festa Total na Band. Verão em alto astral.